Música Viram dois piranhas mais despácidas Um povo herói cobrado retumbante E o sol da liberdade mais rústicos Ligou no céu da pátria nesse instante Se apoiou nessa igualdade Conseguimos conquistar com braços fortes Em teu ser, com a liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Com a pátria amada e com a trata, salve salve Brasil, de um sonho intenso e sonhos líquidos Amor e de esperança a terra desce Em teu formoso céu, de um sonho líquido A ilagem do cruzeiro responde sim Diante pela própria natureza É de as fortes, o abril do colosso E de as fortes, a grandeza, a terra adorada É do Brasil, é do Brasil, com a pátria amada É do Brasil, com a pátria amada